Fala galera do canal do modelismo, eu tenho um aviso muito importante pra dar hoje. O canal do modelismo estará fazendo uma transmissão ao vivo do IMAC Brasil. Isso mesmo, o campeonato que vai acontecer em Mirasol vai ser transmitido ao vivo. Então não perca, do dia 17 ao dia 21, a partir das 18 horas, eu estarei transmitindo para você assistir.